Fala pessoal, tudo bem? Lucas Marchote aqui para mais um vídeo sobre VMIX, se é a tua primeira vez aqui no canal Marchote Multimídias Seja muito bem-vindo, tá? Já se inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo, por favor, tá? E ativa o sininho também para não estar perdendo nenhum conteúdo que eu possa estar postando aqui, que eu estou postando quase todo dia E se você não ativar o sininho, você vai perder esse conteúdo, beleza? E você vai ter que vir aqui sempre, tá vendo o que está sendo postado e tal, então se você não ativar o sininho, você vai perder, tá? Ou então, acessa aí o link que está abaixo do WhatsApp, que lá eu estou sempre avisando o pessoal a ser algum vídeo novo E sempre quando eu preciso de alguma ajuda, alguma coisa, eu estou sempre ajudando a galera lá do grupo, tá? Dando prioridade para eles lá, tá? Então, aconselho muito a você estar participando desse grupo também, beleza? Então galera, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o webcontrolador, como utilizar ele, como configurar, para que serve, as funcionalidades que ele tem A gente vai destrinchar esse cara hoje aqui, e espero que você goste, eu tenho certeza que você vai acabar utilizando ele Em algum momento da tua produção, da tua live, da tua gravação, do que você estiver fazendo aí, você vai utilizar esse carinha Beleza? Que ele só viu para facilitar, beleza? Então vamos lá para o nosso vídeo Então pessoal, aqui na tela do nosso Belly V-Von V-Mix, beleza? Eu já estou aqui com o nosso presetzinho bem abertinho, nossa gravação, show de bola Então, como é que eu configuro o webcontrolador, tá? O webcontrolador é nada mais, nada menos do que o webbrowser, né? O navegador, ali que você vai abrindo no teu celular, no teu tablet ou no próprio computador E esteja na mesma rede, tá? Tem que estar na mesma rede, você não consegue abrir ele à distância, via internet, não Tem que estar na mesma rede, tá? Ou na mesma VLAN, tá? Dependendo da onde você estiver aí, utilizando Se for numa empresa grande, alguma coisa, se tiver vários VLANs Você tem que deixar os dois dispositivos na mesma VLAN, ou na mesma LAN, ou na mesma rede Beleza? Fala aí com o seu administrador de TI, que ele vai entender Ok? Então vamos lá em Settings Settings E tem aqui, Web Browser ou Web Controlador Depende aí de como tiver aí a tradução do teu VMIX Beleza? Você tem que ativar ele, provavelmente ele não está ativo Você ativa ele aí, tá? Que ele vai liberar todas essas opções aqui Tá? O que que a gente tem logo de cara aqui? Uma porta, né? Não mexe A não ser que na tua rede já esteja essa porta sendo utilizada pra alguma coisa Conversa com o cara do TI aí também Tá? Mas provavelmente não E esse aqui é o IP do controlador pro teu VMIX No caso desta máquina aí É o IP da tua máquina O IP padrãozão da tua máquina que ela está recebendo Tá? O IP fixo ou o IP DHCP Mas que é fixo dependendo também do gerenciamento E aqui o próprio, a própria porta que está ali em cima, tá? Você pode estar clicando aqui em cima e indo direcionado Ou você dá um control C aqui E manda no WhatsApp, de algum lugar pra essa pessoa Ou pro, ou pro um grupo que você tem aí pra você estar pegando esse IP Ou digita aí no teu celular teu tá do TSP, tá? Aqui é caso você queira que esse acesso seja através de uma autenticação, tá? Você pode estar configurando aqui o usuário e uma senha Que aí você está evitando aí que qualquer pessoa acesse É, no caso ela só vai precisar do IP da tua máquina, né? Então com o IP da tua máquina ele pode acessar o teu computador E tá, sei lá, apertando algum atalho aí Tá cagando aí, estragando a tua produção aí E a gente não quer isso, tá? Eu não utilizo porque Aqui neste lugar A rede ela é bem gerenciada, né? Então Só que eu utilizo essa rede É a minha equipe mesmo E eles não Eu tenho total confiança que eles não vão estar acessando isso Até porque não tem porquê Tá acessando aqui também Mas se for uma rede Com muitas pessoas acessando E não tiver uma segurança Não tiver um controle de quem está acessando Acho interessante você estar configurando aqui Uma autenticação Para esse live controlador Em todas as máquinas que você utilizar essa funcionalidade, tá? E aqui você pode estar dizendo lá O que vai ser liberado para esse cara aqui Para o administrador, né? Ou para esse usuário aqui Você pode estar definindo aqui O que ele vai poder fazer lá Aqui você pode estar Habilitando para outros usuários Para outros softwares Por exemplo O UTC, tá? Tem que deixar marcado aqui Se o UTC vai fazer a conexão com o web controlador O UTC utiliza o web controlador para estar controlando o VMIX, tá? Com aquela interface lá bacana Para quem não conhece o UTC E então ele utiliza a funcionalidade do web controlador E você tem que estar habilitando aqui As funcionalidades, tá? Beleza! Feito isso Aqui a gente já aprendeu como é que faz um pouquinho da configuração Do web controlador A gente vai para a segunda parte, tá? Como é que eu mando para lá os atalhos? Ele é muito utilizado para reproduzir atalhos, tá? Você tem atalhos à distância No caso na rede A palma da mão No tablet Você consegue controlar o VMIX por ali Ativar áudio Fazer recorte Jogar overlay Você consegue habilitar qualquer atalho Mesmo o mesmo atalho que você tem Numa controladora Ou no teclado Você consegue jogar Para a tela de um celular O tablet, tá? Ele é utilizado muito para isso Você consegue ter visão De todos os inputs que estão abertos Sem miniatura Só botão mesmo E você consegue ter também Visão dos titles Também Tudo que está sendo aberto ali Também de title Está aberto ali de title E também o live LAN Também está lá dentro do web controlador, tá? Só que você não sabe o que é o live LAN Tem um vídeo aqui também Vou deixar aqui no card sobre o live LAN E eu explico melhor Também Algumas Algumas ideias de como está utilizando Essa Essa personalidade, tá? Então Como é que a gente faz para Controlar Que é o foco, né? Dele Controlar o VMIX Lá em settings de novo Em settings Lá em shortcodes Ou atalhos Aqui temos todos os atalhos Que eu tenho aqui na minha máquina, tá? Aqui o principal Que é São esses três, tá? No caso desse estúdio aqui Que ele faz a troca de câmera Né? Um layout De lado a lado Que é um específico para essa live E tem também o de tela cheia Da captura da tela Do palestrante, tá? Então aqui nesse primeiro Tá a câmera Você tá aqui para a nossa câmera Tá? Que tá no input 2 Ok? E Beleza Que eu configurei todo o atalho Função Duração Para onde que vai Essa função Tá? E aqui embaixo Tem esse botãozinho aqui Show Em web controller Tá? Se você deixar desmarcado Essa função Esse check aí Ele não vai aparecer lá No teu celular No teu tablet, tá? Ele não vai aparecer Isso é muito bom Caso você Queira gerenciar Quais atalhos vão estar lá Às vezes você deixa Faz ali Tipo um string deck Ali para um apresentador No tablet Ou no celular dele E você não quer Que ele tenha controle do áudio Ou de algumas vinhetas Ou de alguns titles Que você que quer Colocar no momento Então você acaba Desmarcando ali Para ele não ter Esse controle lá Tá? Ele você deixa lá Só com o que interessa Para ele lá mesmo Que é a imagem dele Ou a imagem do computador Lá é a calor Tá? Tem dois botões Ele consegue lá Gerenciar O que que tá aparecendo lá O que que ele Quer jogar na live Na gravação Mas o resto Dos caracteres Tudo que vai aparecer Na tela Você tem um controle total Ele não Só vai ter Esses dois botões lá Mesma coisa do áudio Tá? Que é o meu caso aqui O palestrante Ele tem controle da tela Né? Desses três aqui Desses três elementos Que são as trocas De enquadramento Dentro da live Tá? E aqui o M Que é o meu atalho De áudio Do meu teclado Tá desmarcado Não aparece lá pra ele No web controlador Lá que ele tem um tablet Ali no portozinho De lá Ele tem um tablet Que ele consegue controlar Live Mas o áudio Ele não tem controle Só eu que mexo Sei que ele pode apertar lá No áudio Muita e Dá uma cadadinha Né? Antes também não quer isso E aqui são outros atalhos Beleza? Tá? Agora vamos ver lá Como é que fica Lá né? Eu tô com a tela aqui Do meu celular Beleza? Estão vendo aí Eu já tô aqui com ele aberto Vou dar uma atualizada Ele tá aqui aberto Vou botar aqui Com a tela do BMX Beleza? Eu vou colocar aqui O meu A tela do meu computador Aberto aqui O desktop capture E vou clicar no meu atalho da câmera Ele já vai pra lá Os outros atalhos aqui Não tem nada Tá input 7 Input 9 Não tem nada Desses inputs Eu vou colocar só aqui O meu O atalho de áudio Vou botar o atalho de áudio aqui Pra aparecer Né? Show Aí eu atualizo aqui ó Ele aparece lá o M Tá vendo? É porque eu tô sem Ele não tá Setado pra nada Né? Ele tá só liberando o áudio Ele do desktop capture Só que não tá vindo o áudio pra ele Tá? Podia setar ele pro meu microfone Só pra gente dar uma brincada Né? Deixa eu colocar aqui no meu microfone Vou colocar ali Áudio microfone Ok Ok Então tá aí Ele montou Liberei, né? Ok Então assim a gente consegue fazer o controle Eu consigo colocar aqui também Atalhos de overlay Consigo colocar Atalhos de Picture in picture Tá? Miniaturas De alphas Mesmo Os mesmos Atalhos que a gente consegue colocar no teclado A gente coloca aqui Só que ao invés de você apertar no teclado Você aperta a tecla Que tá aqui Igual o Stream Deck Tá? O Stream Deck tem ali Uma miniatura Você consegue Fazer uma melhor Melhor interface pro usuário Mais intuitivo Tá? Mas aqui você consegue ver que tem os mesmos nomes do input Aqui na tela do celular Né? Você consegue ver Qual é o nome do atalho E qual é o input Que ele faz Qual a função Que ele tá fazendo Tá vendo aqui Que o Nubed 1 Que é o número 1 do teclado Ele tá fazendo o input O corte Pro input 2 Ali Que é o NGI BGM Ali Que é o nome desse input Da minha câmera, né? A mesma coisa ali Do M Do áudio Que tá M Função áudio Que tá no input 1 Que é o desktop capture Que não tem áudio Deixa eu atualizar aqui Aqui ó Aqui Agora eu tinha esquecido de atualizar Mas Aí ele tá aqui O Apple 4 Áudio microfone Então É bem simples, né? Essa parte de atalhos Bem tranquilo Tá? Como se fosse assim O teclado mesmo Só que aqui você consegue ver Todas as funções A pronta Aqui Você pode até Tipo Esquecer o teclado E botar aqui Sei lá No 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 suporte pra celular Ou pra tablet Tá controlando por aqui, né? Sei lá Pra você Vai dar tua ideia aí E você às vezes nem Iria precisar de uma Controladora Uma mesa de corte Mas é mais clássico Eu prefiro uma mesinha De corte mesmo Tá? Então outras coisas Que a gente tem aqui No app controlador Que a gente consegue listar aqui Que são Aqui O que que a gente tem No nosso Na tela do nosso Vmix, né? Tá aqui, ó Você consegue ver aqui No output 1 Tá O meu N2 Que é o input 2 Né? E no meu preview O N1 Que é o meu É... O meu input 1 Eu consigo trocar Por aqui também, tá? Coloco aqui no preview Ó A tela Do meu Da minha câmera, né? Que tá ali Eu consigo colocar até a tela Do meu celular Ali no preview Que também tá aberto Aqui no vmix Tá? Posso controlar aqui também Ó, tipo uma mesinha de corte Tá? Aqui são os overlays Caso eu queira Botar, sobrepor alguma coisa ali É... Do... De overlay No caso aqui Eu poderia sobrepor ali O meu pgm Com a tela do meu celular Tá aqui Que é o 3 Aqui Eu jogo ali Tá lá como overlay Overlay 1 A tela do meu celular Tiro Beleza? Então Aqui eu consigo ter uns controles De transição também, ó Cut Cut Page Beleza? Tudo aqui pelo Pelo celular É uma controladora, tá? Poderia tá abrindo assim Também em modo paisagem Vamos ver Não Deixar em vertical mesmo Tá? Poderia tá assim Tem um ftb aqui também, tá? Então a gente tem aqui Bastante coisa, tá? Tipo uma controladora Mesmo uma mesinha de corte Bem legal, né? Aqui nessa outra parte Nessa outra aba Ele só mostra aqui mesmo Quais são Os inputs Mesmo o nome Completinho do input Não tem funcionalidade Nenhuma, tá? Se você apertar aqui em cima Ele só abre essa tela Não é o tile, tá? Ele abre só Uma tela aqui Mas não dá um preview Seria interessante Que eu pudesse Ver um preview Alguma coisa Do tipo, tá? Mas não Não faz nada, tá? E aqui nessa outra opção Opção de title, tá? Só que eu só tenho title Eu tô sem title aqui No remix Então ele não vai mostrar Aqui os title Beleza? Poderia tá abrindo aqui Pra mostrar Mas é simples Ele vai mostrar Só os titles aqui Titles aqui Os títulos Os g6 Você não vai conseguir Controlar eles por aqui Só lá na parte mesmo De controladora, tá? Mas é mais pra você visualizar O que que tá sendo aberto O que que tem aberto no vmx Title Então ele faz essa gerenciação Essa diferenciação De inputs Beleza? Então é bem legal também E aqui o live LAN Que eu também tô desconfigurado Live LAN aqui no vmx Tá? Que você pode vir lá no vídeo De live LAN Pra saber como eu configuro Mas aqui é mais Uma parte também De gerenciamento De como Você consegue assistir Aqui o que que tá Sendo transmitido Ou gravado Em tempo real Com um pequeno delay Mas você consegue fazer Essa monitoração É... Tá reproduzindo Sei lá Em uma outra TV Em um web controlador Que é um web controlador Né? Então você consegue abrir No navegador de uma TV Por exemplo E tá reproduzindo É... Ali Várias TVs Essa... Essa produção Essa live Em tempo real Com um pequeno delay No caso Sem uma rede Robusto de capiamento Conversores em diário Que são bem caros Então é só mais Pra... Pra monitorando Então tá reproduzindo Uma programação Por exemplo Dentro de uma escola Na faculdade Por exemplo É bem interessante Pra isso Mas eu tô desativado Ali o stream Dentro do mix Tá? Então ele não tá recebendo Aqui o live LAN Mas o foco do vídeo Não é esse Por isso que eu não vou Abrir ele aqui Beleza? Então É... Feito isso A gente encerra Nosso vídeo Sobre o web controlador Né? Que eu acho bem legal Você pode tá utilizando Ele aí É... Sei lá Deixa a máquina lá Você pode tá É... Caso você faça O gerenciamento Por exemplo De um evento De áudio também Ou de telões Você pode tá Lá no fundo Fazendo... Se pegar aqui Lá no fundo Do auditório Tá fazendo os recortes Né? Você consegue fazer os recortes E... Ele tá vendo O que que tá sendo transmitido Ali Como tá o áudio Nas telas Fica lá no fundo E a máquina Que tá lá na frente Um exemplo Tá? Uma possibilidade O capo Também você se habituar A isso Mas eu já fiz Dessa maneira Precisei fazer aqui Desse jeito No auditório Que não dá pra ter um operador Lá Deixei a máquina lá E vi a necessidade Deixei bem configuradinho Pra pessoa palestrante Não se movimentava muito Mesmo Então graças a Deus E com isso Eu fazia os recortes De telas Tá? E fazia toda a monitoração Via o web controlador Pelo Live LAN Foi um pequeno delay Mas eu conseguia fazer Essa transmissão Dessa forma De maneira mais Simplificada Então Auxiliou dessa maneira Precisa corrigir Alguns problemas Precisa Live LAN Tem esse delay gigante E podia aparecer Miniaturas dos inputs Tá? E ficaria muito melhor Uma miniatura Lógico Que é considero Muito mais de rei De tal De LAN Mas Assim Quem não conseguisse Reproduzir Tivesse uma rede Menos Capacitada Pra isso Uma opçãozinha Ali pra desmarcar E tal Essa funcionalidade E quem tivesse ali Um computador E uma rede Mais robusta Utilizava Nessa funcionalidade Que já é uma mão Na roda Pra caramba Tá? Então pessoal Valeu Tá? Se você tiver gostado Desse conteúdo Se inscreve no canal Tá? Tô te esperando Aí Tô inscrição Te espero lá Também no grupo Do whatsapp Tá? A fazer parte Da nossa comunidade Lá Tá bem legal Beleza? Então Galera Valeu Falou Forte abraço